Olá pessoal, aqui é a professora Maria Zan e vamos fazer mais alguns testes de vestibular usando logaritmos. Eu fui dado log de 5 é igual a 3n e log de 3 é igual a 3, log de 3 é igual a m. Eu quero saber o log de 100 elevado a 2x, que é igual a raiz cúbica de 135. Então aqui tem as alternativas, vamos fazer? Então eu vou pegar o 100, 100 elevado a 2x, que é igual a raiz cúbica de 135. Então x vale. Primeira coisa que nós vamos fazer, vou usar logaritmo, então vamos lá. Então log, o 100, eu posso deixar só 10 e o outro 2 vai lá para cima. 1x, que é igual a log de raiz cúbica de 135. Aqui 2 vezes 2 vai dar 4. Então log de 10 elevado a 4x é igual a log de 135, e aqui é raiz cúbica elevado a 1 terço. Eu vou passar esse aqui para frente, segundo as propriedades, aqui para frente. Então vai ficar 4x vezes log de 10, que é igual, aqui é 1 terço, 1 terço de log. Log de 135. Vamos decompor o 135? Eu vou precisar dele decomposto. A fatoração vai dar por 3, 7 e 35, dividido por 3, vai dar 4, 4, 3, 3, 12, 3, para 3 e 1. Abaixo 5, que vai dar 5, que vai dar 0, deu? 40 e 5. 4 mais 5, 9, dá para dividir por 3, então 45 também dá. Dividido por 3, vai dar 1 vezes 3, 3, esse é o 15, vai dar 5 vezes 3, 15 para 15, nada. O 15 ainda dá por 3, 5 mais 1, 6, 15 dividido por 3 dá 5, que dá por 5, que dá 1. Ok? Então, aqui eu vou ter quantos 3? 3 ao cubo e 1, 5. Então, 3 ao cubo vezes 5. Vou colocar um parênteses aqui. Log de 10, que não aparece base, porque é log de 10. Log de 10, na base 10, é 1. Então, 4 vezes 1, isso aqui é 1, que é igual a 1 terço de... Aqui, eu tenho um produto. Produto, eu transformo o logaritmo em... Adição. Log de 5. 4 vezes 1, 4x, vezes 1, 4x. É igual a 1 terço. Agora, esse 3 aqui é 3, ó. Vou passar na frente aqui, ó. 3 log de 3, mais 5. Mas 1 tem log de 5, mais log de 5. Então, vai ficar... Vamos substituir aqui. 4x, que vai ficar 1 terço, que multiplica. Log de 3 vale quanto? Vale m. Então, 3m. Mais log de 5, vale 3n. 3n. Aqui tem 1, multiplicando em cruz. Eu vou ficar 4 vezes 3, 12x. E aqui eu fiquei com 3m. 3m. Esse aqui já foi pra lá. Então, vai ficar colocando 3 em evidência. M, tiro 3 daqui, tiro 3 daqui. Porque 3 vezes 1m é 3m. E 3 dividido por 3 vai dar 1 vezes 3m, 3m. N. Logo, o x vai ser igual a 3, que multiplica m. N. Dividido. Aqui, o 12 tá multiplicando. Ele passa pra cá, dividindo. Dá pra simplificar aqui. E aqui. Aqui. Então, ficamos com o quê? Ó, aqui deu 1, 1. Então, vai ficar o x é igual a m mais n, que é igual sobre 4. Bom, essa aqui é a resposta. Não dá pra fazer mais nada. Será que eu tenho essa resposta ali? E aqui, ó. Então, é alternativa e. Então, eu venho aqui. É uma equação que normalmente não daria pra eu resolver. Por isso que eu vou resolver com o logaritmo. E aqui foi dado o logaritmo de 2 e o logaritmo de 3. Certo? Então, vai ficar aqui. Resolver é 5 vezes 4 elevado a x, que é igual a 45. O 5 tá multiplicando aqui, eu vou passar ele pra cá, dividindo. Já tá pondo a resposta. Por 5. É 45. Por 5. É 9. Se eu fatorar o 4, vale a 2 ao quadrado. Se eu fatorar o 9, vale a 3 ao quadrado. Eu fico com base diferente. Então, não adianta. Então, é por isso que eu vou aplicar o logaritmo. Aplicando. Logaritmo. Vamos ver como é que fica. Então, vai ficar. Log. Log. Log de 4x, que é igual ao log de 9. Bom, o x vai ir pra cá. Então, vai ficar x. Log. O 4. Se eu fatorar o 4, vai dar 2 ao quadrado. Se eu fatorar o 9, 3 ao quadrado. Então, vamos ver como é que vai ficar isto. Vou deixar o x aqui. Vamos passar pra frente. x vezes, esse 2 vem pra cá. 2 log de 2, igual. Esse 2 vem pra frente. Segunda propriedade. Log de 3. Eu quero só o x do primeiro membro. Tudo que não é x, eu vou passar pro segundo. Então, vai ficar. 2 log de 3. Aqui ficou 2 log de 2. Aqui e aqui, deu pra cancelar. Aqui. Eu fiquei com o quê? Log de 3. Quanto que vale log de 3? Sabe aqui a tabelinha? Foi dado 0,477, dividido pelo log de 2, que é 0,301. Então, vamos pegar o 0,477 e dividir por 0,301. Ah, tem 3 casas decimais, 3 casas decimais, eu só tiro a vírgula e zero a esquerda. Vai dar 1,301. Subtrai. 1 pra chegar no 7, falta 6. 0 pra chegar no 7. 3, 3 pra chegar no 4, 1. Eu quero continuar a divisão. Vírgula. Põe um zero aqui. Separa 2 aqui, 2 aqui. Vai dar 5. Vamos ver esses 3. 301 vezes 5, quanto dá? 5 vezes 1, 5. 5, 15. Deu 15, 0, 5. Subtraindo. 5 pra chegar no 10, falta 5. Desce 1. 1 pra chegar no 6, falta 5. 7 pra chegar no 7, falta 2 e 0. Foi 5 aqui que nós colocamos, né? Se eu quiser andar, mais um pouquinho. Então, eu posso colocar mais um zero aqui. Que vai dar 8. Então, 301 vezes 8. 8 vezes 1, 8. 8 vezes 0, 0. 8 vezes 3, 24. Então, vamos subtrair aqui. 24, 0, 8. 8 pra chegar no 10, falta 2. Desce 1. 1 pra chegar no 5, falta 4. 4 pra chegar no 5, falta 1. 0. Mais uma casa decimal. Então, agora ficou. 14, deve dar 4. 5 é muito. Dá 4. É 301 vezes 4. 4 vezes 1, 4. 4 vezes 0, 0. 4 vezes 2, 12. Então, 12, 0, 4. Subtrai. 4 pra chegar no 10, falta 6. Desce 1. 1 pra chegar no 2, falta 1. 2 pra chegar no 4, falta 2, 0. Então, vai dar quanto? Aproximadamente. Como sobrou um rastro aqui, 1,584. Como sobrou um rastro grande aqui, eu posso também, como não é teste, ele pode aparecer com esses dois valores aqui. 5, 8, 5. 5, 8, 5. Aqui, ó. Pra mais, aqui pra menos. Ok, pessoal? Se vocês gostaram, deixe um like. Inscrevam-se no meu canal. Toque o sininho. Compartilhe com as outras pessoas. Obrigada. Se inscrevam no meu canal. Deixe um like. Compartilhe. Toque o sininho. Blob absurdo. Mano. Obrigado.